Parada muito louca, que é o Pelada Show de Bola. E nós vamos instituir aqui, opa, o nosso prêmio, não é o Bola de Ouro, é o Bola de Prástico. Prástico. Bola de Prástico. Prástico. É que o ouro é muito caro, logicamente, né? Coloca aí. Olha lá. O Gabriel Otto, do Redimidos, Redimidos. Ele fez esse gol aí, ó. Olha lá, olha lá. De pé direito, que golaço. Que beleza. 3D, 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 hein, bicho, ó. É. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 3D, ou não? Ou não? Gabriel. 3D, ou de peito, ali, foi? Agora, um campeonato interclasse na escola. Gol do Marcelo. Vamos ver o gol do Marcelo. Olha lá. Atenção. Olha lá. Olha lá. Olha, que bonito. Que beleza. Ele driblou. Ah, que beleza. Assistência para o Marcelo. O Marcelo fez o golaço. Olha ali a carinha ainda. Bacona. Fez com nojo ainda, hein? É. Fez com nojo. Então, nós vamos instituir aqui o Bola de Prástico. Você quer participar do Bola de Prástico? É o Pelada Show de Bola. 30,91, 90,95. 30,91, 90,95. Manda o seu vídeo para cá e nós vamos dar a bola de prástico para o gol mais bonito aqui do nosso Pelada Show de Bola. E mais mil reais em dinheiro que é o oferecimento do Mauro Miller aí pela participação na galera aí. Não, essa parte é paga aí que não vai lá. Não tem, né, Miller? Não, não.